Pessoal, boa tarde galera E mostrando Pra vocês mais uma vez Um vídeo As varinhas, agora Consegui sapecar meu feixe De vara Então aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis varinhas De um metro E vinte, um metro e quinta Mais ou menos Tem a do meio que é minhas pegadeiras Aquela que fui pescar No pesqueiro aquele dia E tenho quatro varinhas aqui Três metros e meio Três metros e sessenta Três metros e cinquenta São as varinhas Agora já consegui sapecá-las É que agora começou uma chuva Aqui Mas consegui terminar De sapecá-las Já estão prontas Já pra o bambu entortar Então Assim que tiver Legalzinha A gente já vai Tá fazendo Um vídeo aí Com elas em ação Pegando Umas tirava Pegando umas carpas Pegando uns peixes Certo galera Boa tarde a todos E com Deus E com Deus Tchau 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 Obrigado.